O FIFA foi um jogo que apodreceu O FIFA literalmente apodreceu Se você pega o FIFA 12 E você pega o Pro Evolution 2021 Parece que o Pro Evolution 2021 é uma evolução do FIFA 12 E não do PES Mas tipo assim, vamos lá Você ter o botão de proteger a bola Eu já nem lembro mais como é que funciona no FIFA direito A proteção do PES Pra mim já era muito boa No FIFA também tinha uma porra que o nego reclamava Que o jogador protegia pra caralho E ninguém conseguia tomar a bola do cara Eu lembro dessa porra Hoje em dia eu não sei como é que tá Hoje em dia eu não sei como é que tá Mas no PES Eu acho que eu poderia ter um botão Pro cara não conseguir te tomar a bola muito fácil Por exemplo, como acontece com o Lukaku Às vezes você tá correndo Tu não consegue botar o corpo Porque o cara vem de lado e te toma a bola Entendeu? Você simplesmente não consegue botar O problema dessa proteção de bola É que ela tá com defeito, cara Esse é o problema Entendeu? Eu falei do Kaká Porque eu lembro que muito tempo atrás Ele falou comigo Que o PES não tinha a proteção de bola Acho que ele perguntou Não lembro se tinha um botão pra proteger Mas na verdade o PES pra você proteger Pra você não perder a bola no PES É só você virar de costa Você vira de costa pro cara É difícil do cara tomar a bola É igual na realidade Se você quer proteger a bola Você vira de costa pro cara Pode ser que o cara te tome a bola Mesmo você de costa O que acontece com o jogo E realmente no PES Por conta daquele botão Que você segura É difícil você dar os dribles Você tem que executar os dribles De uma forma muito perfeita Pra que você consiga acertar um quadrado X Pra que você consiga acertar uma pedalada Porque o cara vem Igual um touro O cara fica segurando o botão O maluco vem igual um touro de frente Aí bate de tromba com o teu jogador Toma a bola E o teu jogador ainda fica parado Entendeu A proteção de bola Tem que ser pra alguns jogadores Não todos Não Todo mundo sabe proteger a bola Né cara Você aprende essa porra no fraldinha A proteger a bola Só que alguns jogadores Protegem a bola melhor que outros Né Tem cara que realmente esconde a bola Tu não consegue tomar a bola do cara Entendeu E... Agora Não pode ser tão roubado também Porque eu lembro que no FIFA Era roubado pra caralho A proteção de bola Às vezes ficava dois jogadores assim O cara ficava lá Entendeu O problema dessa proteção É que tá bugada E eu não duvido Da capacidade da Konami De soltar um jogo Com a proteção de bola bugada Não duvido cara Essa proteção ficou escrota Porque se você segura o botão O cara larga a bola E vai proteger o foda-se Ainda faz mó carão de mal Pô É muito escrota cara Tá muito mal feito O FIFA O FIFA ficou tão ruim cara Que eu Esse último Eu só joguei uma partida Literalmente O que eu fazia com o PES antes Que era baixar a demo Pra jogar uma partida Eu fiz com o FIFA Nos últimos anos Baixei o FIFA Joguei uma partida E apaguei O... O Zaro me deu A chave do FIFA E eu não botei No Playstation Cara Pra mim assim Que era fã do jogo Que jogava pra caralho Direto Nunca pensei que fosse acontecer mais Pra mim o PES Estava fadado ao fracasso E o FIFA Ia evoluir cada vez mais O FIFA Ele foi um jogo que Ele apodreceu O FIFA Literalmente Apodreceu Se você pega Eu tava falando até com o Encanador Chaparro 2 Se você pega o FIFA 12 E você pega o Pro Evolution 2021 Parece que o Pro Evolution 2021 É uma evolução do FIFA 12 E não do PES E o FIFA 2021 É um jogo Que é uma abominação A gameplay A gente viu ontem aqui O react do Zidane O react do Ronaldinho Gaúcho Porra Inadmissível um jogador daquele Dentro do jogo E o grande problema do PES Primeiro Vir de graça Que o PES seja um jogo Que vai englobar todo mundo Jogue da onde quiser Mobile O caralho Os caras vão nivelar o jogo por baixo Os caras vão facilitar o jogo Para os jogadores não ficarem chorando Igual os caras ficam chorando no FIFA Os caras vão lá Ah, tomei gol de cabeça Quero que tire a cabeçada Ah, tomou gol de esquerda Ah, tem que Não sei o que lá Ah, o jogador O jogador não dribla todo mundo Aí os caras vão lá e botam o jogador Para driblar todo mundo Entendeu? Os caras ficam fazendo essa porra E o jogo vai ficando Cada vez mais quebrado E eu acho que a Konami Pode facilitar Para a galera que quer um jogo Muito mais simulado Muito mais técnico Estudado Como hoje em dia é o PES manual Então a galera é mais longe disso Porque se der mole Eles tiram o manual do jogo E esse jogo aí Vai ser o divisor de águas Vai ser Literalmente Um divisor Se a Konami Vai querer continuar Agradando a base De fãs do jogo Que mantiveram o PES vivo Até agora Ou se eles vão querer Abandonar essa base E virar um FIFA de vez Porque o PES 2021 Cara Eu joguei com o encanador hoje Caraca O jogo É maneiríssimo Cara Você jogar os dois caras No manual Com 20 minutos De tempo É maneiríssimo Acontece a bizarrice Acontece Pô O PES Ele precisava de ajustes Cara Se você pega Aquele meu vídeo Lá de 40 minutos Você fala assim Cara Se você bota esses ajustes No jogo O jogo vai ficar bom Você vê no PES Que o jogador faz Todos os movimentos Cara O cara O cara tá olhando o jogo O jogador tá parado lá Ele tá olhando o jogo O cara toca a bola Ele domina Ele bota o pezinho Pra dominar Ele bota o pezinho Em cima da bola Ele arrasta a bola Pra frente Pra poder conduzir Ele dá o pique Ele corta pro lado Ele corta pro outro Ele usa as duas pernas A bola passa por dentro Das pernas do jogador Do PES às vezes Passa Tudo bem Mas você vê que o jogo Tem todos os movimentos Agora Isso sempre foi assim No PES sempre foi muito bem feito Eu lembro De um programa Que eu assistia Na Super Station Que era o Cybernet Eu lembro uma vez Que eles faziam A lista do Sidão Eles sempre faziam A lista do Sidão Top 10 melhores jogos 10 melhores vilões E uma vez Eles fizeram As 10 melhores As canemações Em jogo De movimento De personagem O primeiro lugar Foi um gol Do Ronaldo Fenômeno No PES No ISS Pro Evolution 98 Que era o Ronaldo Correndo Aí o goleiro Saia assim Ele dava Uma cavada E a mulher Falava assim Presta atenção Nesses movimentos Era perfeito Para a época O jogador Correndo Caraca E dava cavadinha Assim Pô Não tinha nada Daquilo no futebol Você botava a bola Por cima Nesses pés antigos Lá 98 2000 2002 O jogador O jogador Correndo Esticava o pezinho Para poder dominar A bola Aquilo era incrível Não tinha no FIFA Entendeu E o PES Ele continua Mantendo tudo isso Tu cruza uma bola Para o Ibrahimovic O cara faz uma acrobacia Bizarra O cara pula E dá aquele passe De calcanhar Tem muita coisa No PES Que é muito maneiro E tem alguns Problemas Que não são bugs São problemas Que precisam ser corrigidos Agora No FIFA Quando você inicia o jogo O cara já inicia É o mesmo princípio De você O cara que joga Call of Duty O COD O Warzone O cara vai correndo da rasteira Vai correndo da rasteira Vai correndo da rasteira Vai correndo da rasteira Primeiro O cérebro do cara já fritou E no FIFA O cara vai correndo E dando elástico Porque o cara dando elástico Ele é mais rápido Do que ele correndo normal Então o cara fica dando elástico Fica dando elástico Aí roda Aí faz não sei o que lá Aí fica dando um monte de drible Que o jogador parece que tá Sofrendo um ataque epilético É muito tosco, cara Não tem nada a ver com o futebol Aquilo ali Quando o cara era pra pegar a bola Era pra olhar Era pra tocar do lado Era pra passar Era pra apontar Entendeu? Pô, no PES você fica olhando O jogador O jogador olha O jogador Mexe aqui No nariz Os caras tem uma Tem uma Uma reação Que condiz com o comportamento Do jogador Numa partida real O FIFA, filho É terrível Agora o FIFA Eu me lembro Que a inteligência artificial Era melhor A inteligência da Zaga Era melhor Então é o Ele é muito A inteligência artificial do FIFA É muito melhor Do que a do PES O fora de jogo Ultimate Team Tudo no FIFA É mais bonito É mais intuitivo É como o Rodrigo falou Os menus do jogo São 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 Bonitos Tem os jogadores E tal Lá Tudo colorido É maneiro No PES É aquela porra Dos anos 90 Ainda Um monte de opção Escrita Assim com a letra Arial Fonte Arial 12 E é aquela porra ali Tudo feio Os caras não fazem Um design maneiro Entendeu? Agora Quando entra no jogo É outra coisa Eles precisavam acertar Algumas coisas No chute Aquele chute Retão Os goleiros Que são teleguiados No PES Entendeu? O PES é um jogo Muito redondinho Cara E o FIFA Tá totalmente Estragado Tá totalmente Estragado Não, mano Alan Vitórios Não é um embate Porque a EA A EA E esse é um problema Sério A EA Tá dando Pros fãs O que eles querem Quando você não pode Fazer isso Cara Um músico Um artista Ele não faz a música Pro público Ele faz a música Pra ele Ele faz aquilo Que ele acha Que é melhor Aquilo que ele sabe Que é melhor O programador de jogo Também tem que ser assim Cara O cara pega e fala Não, esse aqui é o meu jogo Esse aqui é o meu jogo Ah, se tá tendo A comunidade tem que relatar Problemas Ah, só você cruzar a bola Na área Que o cara cabeceia E faz gol Ah, o A proteção de bola Tá derrubando os jogadores Entendeu? Os caras Trazem esse feedback Agora no FIFA Os caras querem tudo Os caras só querem ganhar Tudo que for melhor Pra eles ganharem mais jogos Quanto mais jogos Eles ganharem melhor Os caras vão pedir E a EA Tá dando essa porra Tá facilitando A EA Não tá dificultando Os caras chegam E botam não Porque a zaga vai ser aqui Porque a zaga vai ser não sei o que lá Porque a zaga não sei o que Quando você simplesmente Podia botar o jogador Com passe manual O jogador Com passe manual Todos os passes Todos os chutes São manuals Se você virar pra bandeirinha Do escanteio Você vai chutar no escanteio É simples E os melhores jogadores Têm um ajuste de direção Por exemplo O Cristiano Ronaldo Se você errar o chute Ele pode corrigir um pouco A trajetória da bola Porque é o Cristiano Ronaldo Entendeu? Você pega um jogador finalizador O Lukaku Ele corrige um pouco A trajetória da bola Você pega um Iniesta Ele não vai errar um passe Igual o Márcio Araújo Ele corrige um pouco Então quanto melhor for o jogador Mais assistido fica esse passe Pra você ter Pô, eu quero ter o Iniesta no meu time Porque no meio campo Ele não erra passe Entendeu? O passe do Iniesta É a assistência nível 3 Do Rodrigão O passe do Márcio Araújo É totalmente manual Entendeu? Não tô querendo desmerecer o Márcio Araújo Que eu sei que não é assim na realidade Mas pra dentro de um jogo de futebol Talvez essa seja a melhor mecânica Então tipo assim Os caras ficam batendo cabeça Dentro dos desenvolvedores do jogo Tentando criar um método de defesa Que fique toda hora Tu vê essa porra Não, é mais manual Agora não sei o que E os caras não conseguem entender Que o problema tá em você acertar um passe No meio da zaga Igual no PES Se você joga Eu tava vendo lá o AF Gameplay Jogar hoje Caraca, o jogador tem 4 zagueiros O teu jogador Assim, os 4 zagueiros aqui Meu dedo aqui 4 zagueiros O teu jogador passa aqui E o cara dá a bola aqui Certinho No tempo certinho Porra, o problema é o passe, cara O jogador não pode acertar aquele Se você botar o Iniesta Beleza, o Iniesta acerta muito mais esses passes Do que os outros jogadores Porque o Iniesta não tem função no FIFA Né, esses caras não tem nenhuma função No PES tem Mas ainda assim No manual ele não tem essas correções Que eu acho que ficariam maneiras Pois é, o problema é isso aí, Luiz Eles não tão interessados em fazer isso, cara Quanto mais a galera chorar A molecada chorar E quiser botar dinheiro dentro do jogo Os caras vão alterar o jogo todo Pra satisfazer o público Porque essa porra que dá dinheiro Então se o PES Em 2022 Vier ruim Né, vier voltado pra isso daí O jogador todo corcunda ali É o que a Cassi falou Ah, o gráfico do jogo não tem problema O jogo tem que ser agradável aos teus olhos Você tem que jogar aquilo ali E lembrar uma partida de futebol Quando eu jogava o Goal Do Nintendinho Eu falava Caraca, o jogo é perfeito Eu meti o gol Aí vinha um boneco correndo assim Aquilo era incrível Né, quando eu jogava o Super Futebol 2 Era incrível Quando você jogou ali o FIFA 94 Você fica Caraca A primeira coisa era Porra, tem 11 jogadores no campo Porque antigamente os jogos de futebol Não tinha 11 jogadores Era um 4 5 Né, 7 No, no FIFA tinha 11 Pela primeira vez Então os jogos Eles iam evoluindo De acordo com a época Né, e você ia sentindo Que as coisas estavam evoluindo O problema do FIFA É que o FIFA Involuiu O FIFA começou a cortar Movimento dos jogadores Pra facilitar drible Começou a cortar animação Tipo assim Tu bota pra um lado e pro outro As pernas passam por dentro Porque o cara tem que ir pro outro lado No PES não Se tu botar pra um lado O cara não volta Entendeu? Se tu botar pra um lado O cara vai dar o passo pro lado E ele vai ter que Botar o corpo dele Pra dar o passo pro outro Ele vai perder a bola No FIFA não O cara vai pra um lado e pro outro As pernas embaralham A bola passa por dentro do pé E isso só tá agradando A galera que fica lá Dando cabeçada Na live do Bryce Entendeu? O jogo tá todo escroto Cara Tu acha que eu não queria Ter um Um Ultimate Team? Tu acha que eu não queria Jogar Ultimate Team? É óbvio que eu queria jogar Cara A coisa mais legal que tinha Quando eu era pequeno Quando eu era criança Ela vai ficar montando seleção Com meus colegas Ó, melhor jogador Seleção da América do Sul A gente ficava lá montando Seleção da América do Sul Melhor seleção do mundo Melhor seleção Não sei o que Seleção de jogador ruim A gente ficava botando lá Só que não dá Porra Você faz aquilo ali Caralho Maneirão Quando tu vai pro jogo O jogo é todo escroto Cara Então vai jogar Futebol Manager Outra coisa que eu acho escroto também É esse lance das cartinhas Uma parada que eu ia fazer Essa ideia aqui Ih, caralho Ia acabar com o jogo de futebol Ia acabar com as vendas da EA Ia acabar com as vendas da Konami O que eu ia fazer? Acabou o overall do jogador O jogador não tem mais nota nenhuma Você não sabe o que tem atrás daquele jogador Acabou O máximo que você pode saber É as skills Ó, esse jogador dá elástico Esse jogador Ele é cabeceador Esse jogador tem espírito de equipe Esse jogador tem finalizações acrobáticas É isso aí Pô, e como é que é esse jogador? Eu tenho que testar Pra saber se o cara corre pra caralho Imagina a quantidade de conteúdo Que essa porra não ia gerar Imagina Porque o cara não ia ficar só focado No overall O cara ia ter que pegar o jogador Aí o cara descobre um jogador Pô, galera Comprei um jogador aqui da Tailândia Caralho Que o maluco é absurdo Aí o cara faz um vídeo Você vê os próprios jogadores aí Reclamando Pô, o cara me deu O Abu Meyang Pô, minha corrida é 85 Calma, Buma A gente vai lançar uma parada tua 99 Pô, eu sou 85 ou 99? Não, porque esse aqui você tá dopado Esse aqui você tá com cocaína, cara Por isso que esse aqui você é 99 E esse aqui você é 85 Então os jogadores viram super Super heróis dentro do jogo E fica terrível Tinha que acabar essa porra Acabou o overall O overall foi muito bom Antes FIFA 94 As notas vêm desde o FIFA 93 FIFA 94 Que lançou em 93 Ali era maneiro Sem contar que no FIFA As notas não fazem a menor diferença A única coisa que faz diferença no FIFA É corrida E talvez o chute Os passes são automático O jogador não é Pô, eu lembro que eu joguei o FIFA aqui O online Acho que o último 20 Uma porra assim Eu ficava tocando Eu falava Cara, você não vai pegar a bola de mim Você não vai pegar a bola de mim Você não vai pegar a bola de mim Não adianta Você não vai pegar a bola de mim Porra, então, cara Dá pra você fazer muita coisa E dá pro jogo ficar muito mais atrativo Só que hoje em dia As pessoas terem voz É uma foda, cara É uma foda Porque se você faz uma mudança dessa Vem um Kurt lá da vida E faz um vídeo puto Chorando, gritando E aí os caras vão voltar atrás Vão falar Cara, a gente vai perder público Aí vem os acionistas da empresa Falam, ó Não, tem que voltar com essa porra Tem que vender Eu não sei, cara Talvez fosse melhor até A EA comprar a Konami A EA compra a Konami E faz um simulador de futebol Porque eles têm condição De fazer um simulador de futebol E um FIFA Que aí vai ter todas as licenças Não vai ter disputa de licença Pega a base do PES ali Faz um jogo simulador Futebol simulator Vende pra quem quer jogar E deixa a galera retardada lá Ficar dando cabeçada no FIFA Tchau 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 Tchau